A Procuradoria-Geral da República vai investigar senadores e ex-ministros sobre doações para campanhas em 2014. É a suspeita que foram feitos repasses de 40 milhões de reais da JEF a políticos do MDB. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, respondeu ao ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, que pretende investigar nove pessoas por vantagem indevida. Os alvos no caso que investigam o repasse de 40 milhões de reais da JEF são políticos do MDB, sendo seis senadores, dois ex-ministros e um ministro do Tribunal de Contas da União. Os envolvidos que vão ser investigados são os senadores Renan Calheiros, Jader Barbalho, Eunício Oliveira, Eduardo Braga, Valdir Raup e Dário Berger. Também são alvos do inquérito o ministro do TCU, Vital do Rego, e os ex-ministros Hélder Barbalho e Guido Mântega. Todos negam que tivessem recebido qualquer vantagem indevida. O inquérito é baseado nas delações de Sérgio Machado, ex-senador pelo MDB e ex-presidente da Transpetro, e de Ricardo Saldi, ex-executivo da JEF. Maravilha. Dorus. innow.